um goat peace são meio cinco meses aqui sem ler o chave continuo complexe nave nave complexe é o primeiro jogo do dia MD3 valendo vaga aqui né não vale o título ainda aí tá sem som que sabe né ou Ademinha aí ó complexe vem de Play width e tags JKS pois um e ele o gosto Yay o Brasil as apostas estão abertas ó salve com saudade daquele sorrisão lindo que só você sabe não vou sorrir mamar manda salve saudades eu o truque só foi salve gal bom dia o esquipédia que hoje vai dar na vi vai esse um pli vamos ver né vamos ver tem muita gente aí de meme torcendo por sim pô em salve gal seis meses pode pode não faço que ganhou né e salve gal gal dois olé sou muito fã do ser humano que você é obrigado por existir morreu depois do que está de volta e todos que utilizaram o cupom aço no mês de setembro vão ganhar quarenta por cento de bônus e concorrer uma faca adagas sombrias e mais três acaso nenhum revolution mais de mil reais de prêmio para você terá enviados para quatro lugares diferentes com artes utilize o cupom no sesconet e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo com skin né ó ó luvinha dele ó luvinha da moda skin da moda adesivo da moda pombinha ele tá agora ele tá chique velho e olha o bote ó olha o bote e avançando será a nave hoje né o melhor time do mundo não vai ser fácil aqui para nave conseguir ganhar do time do qual mas vai ser muito mais difícil para o qual ganhar do time da nave né mas eu acho que isso vai ser um jogo bom olha aí ó ó o coldzeira olha aí ó ó essas avançadinha e para plantar olha flash na cara ó ó que isso cara olha todo mundo no bom bebê ó já tomou bastante dano não consegue matar olha deu deu merda deu merda deu merda deu merda eita entrega daqui que eu devolvo de lá vermelho mas olha aí entrezeira entrezeira e aí ninguém vai cobrar o homem cara aí beleza orra entrezeira tá funcionando bem de entre né funcionando bem de entre velho aí ó p é nossa c4 plantada já acabou com round velho por que o colt usa dois fones que ele tem duas orelhas né cara e ai 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 olha o perfeito cara sentou a rajada na smoke porque o oito a sete e ainda acho que tudo pode acontecer velho o oito a sete ainda sete a seis não perdeu quase e ó o bote ó pegando toda informação pegou bala também já trocou a arma aí pra m4 e se pegue uma boa primeira aqui o agora ó ó ó ó ó o perfeito cara olha o perfeito aí cagou de novo né eu falei que tava perigoso velho eu falei velho tava perigoso e isso segundo tempo oito a sete acabou acabou que o time da nave ainda venceu o primeiro tempo na agora vai ter que se quiser né levar o mapa para casa na vai também precisar precisar né precisar fazer oito de tr o time da nave e cai o bote o simpo olha o coude deixa o homem trabalhar né deixa o homem trabalhar 4x2 olha o bunda cai o leleque é só o mundo aí tá aí oito a oito contra três a cá olha a tem famas aí ó tô falando deixa o homem trabalhar no bolso e caiu sim no bolso no bolso já matou o eletronic e o simpo que mais que ele vai precisar fazer o que mais não matou o perfeito também não matou o perfeito já são as três que o para ele e ai deles c4 plantado o jks tá de galhar nas costas coldzeira tá no banco caiu coldzeira 2x2 caiu easy tag meu amigo é só o jks ele sabe que o jks tá no bombe não é o suficiente ó eita nossa coldzeira velho na hora que ele foi passar cara é isso é muita noção velho os bichos tem muita noção velho olha isso assim aqui é essa aí do eletronic nossa senhora velho olha aí dificultou em a e aí e aí e aí olha simples caiu o coldzeira queimou legal velho 13 nave 9 complexos velho ou não pois um é um 2x1 tem que acreditar velho em braço tava nove a oito nossa ainda morreu velho ainda morreu velho beleza JKS pega mais uma aqui o Poison beleza beleza três contra um é cá estamos no jogo e olha aí ó a explodido não ficou com quatro de HP agora molotovado que 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 é isso aí rapaziada 4x2 do nada e a 10 e aí e aí e aí e aí tá 33 aí e aí Vai pegar ainda Ai, olha o timing do eletronic, velho Beleza, é a C4 É a C4 O JKS desconfiou O JKS desconfiou Beleza, JKS Caramba, como é que ele desconfiou, mano? E acabou Ai, meu coração Tem que respeitar esse time da Complex Esse time danado Então toma Então toma Rapaziada, tem que ajudar aí o Couto Cereira, cara Rapaziada, o cara chegou agora Não pode fazer tudo sozinho No bolso, ó Não, 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 não Não, não, porra Aí é não, cara Pô, eu tinha certeza que o Couto ia matar aí, cara Tome, então, né? Tudo nosso, 1x0 Olha o simple Passo aqui, aí Esse quinto round Aí já começou Começou mal, hein, velho Mano, ó O Bumbla, por que que ele saiu assim da Smoke? Ele que tava prontinho Só escutando esse tag Agora O Bumb B já é deles O Couto tá lá no meião Vai recuando Vai achando já Espaço pro plant Vai chegando já No primeiro pontinho Ou não, né? O Couto no bolso No bolso No bolso JKS E o Cold Né? Com a ajuda do Poison O Poison pega o Leleque no meio Poison pega o Bumbla no meio JKS JKS Segura bem 5x1 Beleza Essa aqui ele não podia tomar Tem jogador com pouca vida É 3x3 Vai chegar direto Caramba Plantando na cara do Poe, velho Ó Às vezes é É meter o louco, cara Às vezes Esse mapa aí, ó Olha o cara, velho É o Niu, né? É o Niu Beleza Vai dar Vai dar 3x1 Não tem o que o Bote fazer aí, não Porra É 6x1 Na Gaules TV Começou aí Faz também aí Quase meia horinha Jogo bom, velho 7x2 aqui Já vai caindo É um eco Do time da nave Quem tiver no PC aí Conseguir deixar, né? As duas aulas DreamHack é um campeonato de entrada, né? Bravos e Young Sharks E é um campeonato legal, velho É Cenário aí sul-americano Tá indo É Quem ganhar Enfrenta a 9ceta, né? Vale vaga Na Na conferência da Pro League Season 15 De 16 mil dólares Esse campeonato A 9ceta Que é o último Não tomar o importante aqui Acredito que seja Não tomar os dois Codes Era Mata o bot Beleza Ó Ó Ó Ó Olê Olê Beleza Esse tag Tá resolvido Olha aí Que round simples Fácil É os barulhinhos do mapa Não 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 Coison Nossa Ah, é dele C4 Vem pro plant Não Nossa, velho Beleza 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 Pego de costas Simple e perfecto 2x3 Beleza JKS Aí você mandou Esse round Mas olha o homem Olha o homem Olha o homem Entrega Nub Entrega Nub Ah Tá em choque Cara Tá em choque Aqui Hum Beleza Esse tag Tá Calma C4 Plantada Caiu O bote Perfeito É 2x4 Situação É boa Pra nós Beleza Ô Poison jogando Agora Acabou as balas 11 11 Olha como vem Nossa Nossa Calma Bomba plantada Perigoso Beleza 2x1 O sim Tomou varado Beleza Porra 12 3 C4 3 Nave É É O pistolzinho Que a gente Precisa fazer Né É o pistolzinho Que a gente Precisa fazer Velho Tamo na desvantagem Mas o bomba Mas o bomba é nosso E a C4 Tá plantada Beleza Code Que beleza Code Acaba com ele Velho Olha aí Deixa o homem Trabalhar Deixa o homem Trabalhar 13 13 13 Complex 3 Nave Existe Mundo Já escutou Tudo Vai Beleza Poison Beleza Nossa senhora O Poison Tá O Poison Com 5 de HP Foi cobrar o Bumbla Lá dentro 3 Classificatória Pra final do grupo Mas mais Classificatória Ainda Pra Dinamarca Ai Olha o Poison E aí É o Entre de AW É o Entre de AW Ai 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 É isso Vai Vai Entrou até demais Entrou até demais Mas beleza Olha aí Olha aí Já vai girando a C4 Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Tamo na cima Final Não Pera aí Calma O homem é bravo Calma Que o homem é bravo É o Simple Simple tá vivo Olha o Bumbla Sem mira Cara Sem mira Ah Sem silenciador Também Ó Ó 16 A4 Número E com David Estamos aí Nossa Ainda fui fazer o número 1 na volta ali Terceiro e decisivo mapa daqui não passa Complex Complex Um 21 mês Hein Full QR Full QR Tamo junto Velho Muito Que isso É só o bote Se não plantar É o Milt Plantou Mata ele Cara Beleza Porra Quase Esse que é o cold Só que aí Ó Ó o homem aí Esse é o problema Não saiu o HE Saiu agora Será que vai dar bom Beleza Olha aí Capturado Não era pra sair naquele primeiro momento Pra sair no segundo Coldzera Beitado Beitado Beleza Blame F Cobrado Né Cobrado JKS escutou tudo Ele falou Ó Já foi O cara que tava dentro Foi pra fora Você escutou o cara girando Oi Tá indo Ó O cara girou Guardar na base Não foi Pra cima aqui Não foi Pra cima não foi Pra aqui não foi Olha aí Beleza Aí ó Caramba Velho Aí Um arquinho Pelo menos Beleza Poison Beleza Já pegou o bote Que passou Pra baixo Ali Tava no secret É trazer esse round O 4x2 Não tá ruim não Velho O 4x2 Não tá ruim não O 4x2 Não está ruim não 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 Aí você vai ficar de USP aí Meu camarada Meu chanceler Velho Meu chanceler Velho Deixa os homens Trabalhar Velho Isso Ó lá Deixa os homens Que tá com arma Trabalhar Velho Não vai dar cara Não vai dar cara No lugar mais exposto Do mapa de USP A longa distância Velho Tá 3x3 Mano Olha onde o cara Tá mirado O avanço Da B Né Velho Como que o cara Tá mirado De dentro Da casinha No avanço Do rádio Velho Nossa Entrada vem pro B E a entrada é B E a entrada V é B Vai chegando Olha lá Cai 3 jogadores Viu pra cada lado 10 segundos É cortado Vai Não dá tempo nem de plantar Dá Com certeza Dá tempo de plantar C4 plantado É 1x1 Round Eletrizante Tudo que você acha Pode não ser E tá aí 4x1 Zevice Em campo Né Zevice Em campo Contra Danoco Jota Tanto Caiu 3x1 De um lado 2x2 Do outro A C4 já tá plantada Coldzera de Alk Poison de AW Vai ter backup Não vai A entrada foi A Toma Beleza Poison Deve ter saído Enquanto tava ganhando Né Maravilha 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 E aí 7x4 Fazer mais 4 Beleza Maravilha E aí Ó Cara Easy Tag Easy Tag Beleza Easy Tag Jke Aí Aí Tô falando Mano Se não fosse Aquele Eco Que Desestabilizou Nós Ó Beleza Beleza Easy Tag Beleza Easy Tag No bolso Apenas Não cabe Não cabe Mais Cara Nunca Alguém Traga Uma Pochete Pro Coldzera Cara Alguém Traga Uma Pochete Pro Coldzera Porque não Cabe Mais Cara Opa Opa Invicável Invicável Ai Nossa Perfeito Aqui Acabou Parece Que Já Tamo No 9 A 7 Velho Mais Ó Os Caras Que É Nóis Também Começou Num CT Pistol Ganho Forte Cai E O Caras Sufocando Né Vão Sufocando Perfeito 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 E olha o retake Dos caras Olha o retake Olha o retake É só o JKS Só que a C4 Tá lá atrás E já Smocar Defusado A C4 A C4 O time Da Complex Forte De novo Ai Nossa Ó Se plantar Tirar a cara Os bichos Já foram Guardar O Caras Já foram Guardar Taticamente Falando Complex Até o Momento Superior No Segundo Tempo Primeiro Armado Ai Olha como ele Devolveu Ó como Nós Beleza Beleza Vamos buscar E é 13 a 9 E é 13 a 9 Aqui ó É Blame F Easy Tag 2x Toma Marreco Vai correr Vamos ver O que rola Véle Execução Pro bombear Já Adianta A marcação O time Da nave Só corre Cara Cadê a bomba Nossa 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 Counter Counter Terrorist Win Que Dio As Como A A Para